Olha o Eduardo de letra, voltou pra ele a bola Eduardo, tem o Carlos Alberto, o Eduardo lançou, Carlos Alberto, o cara a cara cruzou, a bola pra trás, Eduardo, a bola passou pra ele, sobre o Marlon Freitas, bateu o Raí, pra rede! Gol do Bota! E é de Raí, pra explodir a toxina alvinegra em volta, o fogão está na final da Taça Rio, jogada do Eduardo, começou com uma letra sensacional, Carlos Alberto foi lançado, cruzou pra trás, a bola ficou pro Raí, que ajeitou e mandou pro fundo da rede, o fogão chega na marca dos 37, é o terceiro gol, o fogão está na final da Taça Rio, gol do garoto Raí, e mostrando pro Luiz Castro que ele tá on, ele quer espaço nesse time do Bota, Raí, agora, o fogão tem 3, a portuguesa tem 1, o fogão tá na final da Taça Rio, Léo Pinheiro,